No dia de sua posse, o carro de Dilma estava cercado de mulheres fardadas, mulheres de segurança, correndo e protegendo a chefe da nação. Eu senti que alguma coisa havia mudado ali. Ela não era mais a bichinha danada como Lula, paternalista e machão a apelidava. Eu vi que ali não estava sua criatura. Dilma não saiu de sua costela. Dilma é economista, culta e tem um passado de guerra que no contexto da época era sim um sinal de coragem e idealismo. Ela nomeou várias ministras para um governo feminino, mulheres que podem ser generosas, obstinadas, superiores ao machismo cafajeste de Brasília. Dilma quer nomear técnicos e não vagabundos aliados. Bateu pé contra os oportunistas do salário mínimo, apontou o dedo contra o assassino do Irã, que Lula tanto amava. Salvou furnas dos espertalhões que queriam continuar sangrando a estatal. Busca o necessário encontro com os Estados Unidos e agora fez um corte de 50 bilhões no orçamento. Em suma, está fazendo um bom governo. Os picaretas vão reagir. Mas Dilma é brava, muito brava. E é melhor ser temida que amada neste país da cordialidade corrupta. O Brasil não é mais do presidente como Lula quis, mas a presidente é do Brasil. E ainda tem, vamos dizer, na elite falante que teria obrigação de esclarecer o povo que está acontecendo, ainda tem fila da puta como esse Arnaldo Jabor, que tão logo ele vive descendo o cacete no PT. Tão logo o PT ganhou a eleição, no dia seguinte ela aparece puxando o saco da presidenta. O que é isso? Isso é total falta de vergonha, total falta de caráter, porra. E ainda tem gente, olha, tem gente até nas Forças Armadas, que me manda os artigos do Arnaldo Jabor. Olha que belo artigo do Arnaldo Jabor. Belo caralho, o Arnaldo Jabor não sabe escrever, meu Deus do céu. Escreve muito mal, só fala besteira e mente demais. Além disso, é um homem vacilante, é um covardão, que tão logo ele vê que alguém tem poder, ele já começa a sentir um frisson anal, você está entendendo? E começa a puxar saco imediatamente e acha tudo divino, maravilhoso. Então não me venham com o artigo de Arnaldo Jabor, não me venham com o artigo de João Ubaldo, não me venham com o artigo desses antipetistas de ocasião, como João Ubaldo reclama aí, por exemplo, do politicamente correto, mas na hora que o PT chega lá com o manifesto a favor de Hugo Chávez, ele assina imediatamente. Por quê? Porque ele não quer perder a sua posição, não quer perder o apoio do seu círculo de amigos e cupins. No Brasil é todo mundo assim, só tem covarde, só tem filha da puta.